Olá, bem-vindo a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a doutrina de Deus. A nossa lição hoje é de número 6, que fala sobre o amor de Deus. Deus é amor. Vamos dar início através da oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graça, Senhor, porque aqui estamos estudando a Tua Palavra. Obrigada, meu Deus, porque nós temos cada dia aprendido mais através dos nossos estudos, que hoje possa, Senhor Deus, estar nos dando entendimento desse amor, Senhor. Que possamos, Senhor, entender todo esse amor que Tu tens para nossas vidas. Obrigada, meu Deus. Estamos aqui orando em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar, né, vindo de que maneira é esse amor. O amor de Deus é algo impossível de ser compreendido, em toda sua plenitude. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. O amor de Deus perpassa sentimentos, emoções, é prático, é concreto. Em João 1,14, diz E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai. Cheio de graça e de verdade. Vejam, quando se diz habitou entre nós, significa que Deus não consegue nos amar à distância. Na verdade, por mais que apresentemos possíveis definições sobre o que é amor de Deus, apenas aqueles que experimentam é que entendem, mesmo que de forma limitada, o que realmente é o amor. Vejamos nesse estudo bíblico, como a Bíblia define o amor de Deus. Em João 15, 9 a 12, fala que o amor fala sobre o amor de Deus. O versículo 9, 9, diz Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O amor de Deus Pai, por Deus Filho, é a medida do amor do Filho por nós. No versículo 11, fala que é a nossa alegria completa. Esse amor é a nossa alegria. É uma frase muito comum nos escritos de João, que podemos constatar através de João 3, 29, 16, 24, 17, 13. Descreve que o cristão que experimenta do amor de Jesus tem a alegria completa. No versículo 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. A grande dificuldade dos homens cumprirem esse mandamento está no fato de como eu os amei. Significa dar-se, se transferir e fazer parte da vida do outro, assim como Deus fez. Assim conseguiremos amar, sob a direção do Espírito Santo, que derrama em nossos corações o amor. Só mesmo um coração transformado, para saber a essência desse amor. O amor de que experimentamos de Deus não é sazonal, circunstancial ou interesseiro, pois emana de Deus imitado. A experiência pessoal com Ele nos faz obedecer os seus mandamentos. Não que sejamos amados por obedecer aos seus mandamentos, mas o seu amor em nós nos leva a uma vida de submissão e obediência. O amor de Deus nos promove alegria, por pelo menos três razões. Primeiro, não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Segundo, deixa-nos perto de quem amamos. Em João 1,14, há uma palavra que nos liberta de todos os fatos, dores da vida e nos faz atingir o vínculo da perfeição. Essa palavra é amor. João, na primeira carta, diz que Deus é amor. Além de tudo mais que Deus seja e além do mais que Ele tenha feito, esteja a fazer ou venha a fazer, tudo é uma manifestação do seu amor. Deus não se limita a ter amor ou a demonstrar amor. Ele é amor. O amor de Deus pela humanidade tem se revelado de numerosas maneiras, sendo a maior de toda a cruz. Em João 15, de 13 a 17, fala que o amor de Deus nos leva a amar. Hoje tem usado o termo eu amo de forma banalizada, referindo-se a hábitos, gostos, hobbies, entretenimentos, comidas, etc. No entanto, a Bíblia tem uma visão contrária a esta. Amor não é um sentimento, é uma atitude, está além de gostos e tendências. O amor é a ação de se fazer algo em prol a outro, sem nada em troca. O amor é a origem e o centro de toda a revelação divina. Se estamos nesse momento estudando sobre o Deus de amor, foi porque ele nos amou primeiro. Uma das marcas do discípulo de Cristo é o amor. Portanto, a obediência e submissão à sua vontade é demonstração desse amor em nossa vida. Deus apresenta a prova de seu amor em Romanos 5, 8, que fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Dar alguém a sua vida. Pedro se precipitou e confiou apenas no seu eu. Pedro se ofereceu para entregar sua vida por Jesus. Mas, na verdade, ele não estava pronto para morrer por Cristo. Ele não estava pronto nem para viver para Ele. Onde nós podemos constatar, em João 18, de 25 a 27, onde ele rejeita Jesus. No capítulo, no versículo 25, diz que, Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. O maior exemplo do amor é a humildade de Jesus ao se sacrificar por nós. Onde nós podemos constatar, lá em João 13, 15. Em João 15, versículo 15, Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Até aqui, Jesus tinha chamado os seus discípulos de servos. Um servo recebe ordens para fazer as coisas e ver o que seu mestre faz. Mesmo que não saiba o sentido ou o propósito daquilo. Os amigos sabem o que acontece na vida dos outros amigos, Porque cultivam forte comunhão e conhecem uns aos outros. Ao submetermos a vida ao Senhorinho de Cristo, Experimentaremos uma intimidade com o Senhor, Que apenas amigos têm privilégio de experimentar. Lá em João 15, 16. Eu vos escolhi. Jesus, que começou um relacionamento com seus discípulos. Isso se iniciou com a seleção, depois passou para a servidão, Então chegou a amizade. Para que vades e deis frutos. Após escolher seus discípulos, Jesus os comissionou para que dessem frutos. E que tais frutos permanecessem por meio da oração. Então ele fala, Eu vos escolhi. Antes mesmo de que pensemos ser impossível amar como Jesus amou, Ele nos escolheu para isso. Ele é Deus e não comete erros. No versículo 17, Diz que vos ameis uns aos outros. Jesus volta a falar do amor. Amar uns aos outros é uma ordenança, Não uma opção. Em João 4, Primeira João 4, De 7 a 12, Ele fala sobre o paradigma do amor. Então, Quando a Bíblia diz que Deus é amor, Significa que o amor é a característica essencial da natureza de Deus. Tudo o que Deus faz está ligado ao seu amor. O amor de Deus é incondicional. A Bíblia nos ensina o que é amor e qual é o paradigma perfeito dele. O amor na Bíblia é evidenciado com atitudes práticas. Significa entregar-se por completo pelo outro. Deixar a nossa natureza pecaminosa. Primeira João 4, 7. Amado, amemo-nos uns aos outros, Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Apenas uma natureza transformada pelo novo nascimento em Cristo pode experimentar e viver esse amor, esse tipo de amor. Deus é amor. Lá em 1 João 4, 8. Isso significa que ele tem as mesmas características que o amor. A Bíblia diz que o amor é paciente, bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não é orgulhoso, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A leitura nos leva a uma reflexão do qual ou quais características estão nos impedindo a amar como deveríamos. O cerne da orientação de João sobre este tema é destacado quando afirma misto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho no ingênito ao mundo para que por ele vivamos. Se encontra lá em 1 João 4, 9. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que não depende do que nós fazemos. Deus nos ama porque ele é cheio de amor e nos criou. Não há nada que podemos fazer para diminuir o amor que Deus tem por nós. Também não podemos fazer nada para Deus nos amar mais. Por quê? Ele já nos ama infinitamente mais. O amor de Deus revela o seu caráter e não o nosso. 1 João 4, 11. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus nos pede muitas vezes coisas que são bastante complicadas para a nossa natureza humana. Por exemplo, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E para piorar, por usarmos nessa palavra amor, tão preciosa e profunda, de forma inadequada, muitas vezes, não conseguimos perceber a sua plenitude e a sua importância no dia a dia da humanidade. em 1 João 4, de 13 a 18, ele fala que o amor de Deus, em ação, ele fala sobre essa ação do amor de Deus. Lá no versículo 16, ele vem falando, assim conhecemos o amor de Deus, tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João destaca que o amor é fruto do conhecimento. Conhecer a Bíblia é mais que ouvir falar ou conhecimento cognitivo. Tem muito a ver com a experiência pessoal. A experiência pessoal com esse amor nos conduz a uma crença que perpassa os argumentos teóricos e a lógica. Quando exercemos esse amor, evidenciamos onde estamos, a quem pertencemos e por quem vivemos. No versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. João declara que onde há o amor de Deus, não há medo. A perfeição da ação desse amor para com os seus é olhar para o dia do acerto de contas, sem medo algum. Pois este amor nos faz propício para que não sintamos medo. o amor de Deus lança fora todo o medo. 1 João 4, 19 a 21, ele fala que Deus é a fonte de todo o amor. 1 João 4, 19 a 21, nós vamos ver que ele diz você ama Deus, ele nos leva a pensar. você ama Deus? Se você tem uma relação dedicada com Deus, com certeza responderá sim a essa pergunta. E com toda razão, é natureza amarmos a Deus. Na realidade, amamos a Deus porque ele nos ama. A Bíblia expressa isso na seguinte maneira, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amar segundo o Evangelho de João é o único caminho para se chegar a Deus porque Deus é amor. Quem não ama não conseguirá chegar ao Salvador. Quem não ama também não enxerga o Pai. se não sentimos o amor não podemos ver a Deus. Podemos passar semanas dentro da igreja orando, jejuando, se não praticarmos o amor em nossa vida de nada adiantará. Pois será uma fé morta, uma fé que não alcança Deus. o verdadeiro amor vem de Deus. Quem ama a Deus também ama outras pessoas. Esse amor não vem de uma afeição natural pelas pessoas que amamos, mas é resultado do amor de Deus em nós. João conclui esse assunto como um mandamento e não como uma sugestão. a ordem é bem clara e objetivo que aqueles que amam o Senhor Deus amem também seu irmão. Talvez você pode estar se perguntando como alguém tão perfeito como Deus conseguiu nos amar com um amor tão imenso e profundo como esse. Não há nada de especial não há nada mais importante para a igreja de Cristo que o amor. Se o amor falta, falta essência. Se não há amor a nossa religião se torna uma vaidade uma atividade sem sentido e sem razão. Por último temos a palavra ágape. e que é o amor incondicional e voluntário que não discrimina que não impõe nenhuma pré-condição. É um amor que independente se a outra pessoa fizer algo de bom ou ruim poderá aumentar ou diminuir esse amor. pois aqui a fonte do amor é o coração de quem ama mesmo que muitas vezes ele não seja correspondido. Esse amor pelo qual Deus nos amou um amor imutável e sacrificial quando olhamos para ele não há desculpas. Ele nos impulsiona a amar nossos semelhantes porque nós também não somos merecedores desse amor. Sabe, irmãos? Um exemplo que temos é o projeto da nossa igreja com os moradores de rua que nos faz contemplar o amor daqueles que estão envolvidos nesse trabalho direto ou indiretamente. somente o amor de Deus nos faz sentir amor e o cuidado com o próximo. Independentemente de sua classe social somente o amor de Deus nos move a compaixão e a vontade de ajudar. O hino de número 7 do cantor cristão que estamos ouvindo no fundo nos diz que no céu na terra que maravilha vai operando o poder do Senhor mas o seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Só Deus para nos dar esse entendimento. Oremos a Deus para que possamos pôr em prática este excelente mandamento de Deus não adianta dizer amo a Deus importa mostrarmos isto aos nossos irmãos assim podemos ser uma igreja verdadeira de Cristo uma igreja que tem o essencial que é o amor desejo a todos um domingo de muito com muito amor do Senhor para todos até o próximo domingo com a nossa nosso próximo estudo assim Deus permita que Deus possa nos fazer entender o significado em nossos corações do amor fiquem na paz amor e am 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 Obrigado.